Música Eu nem preciso dizer pra vocês o quanto eu estava com saudade dessa pessoa E aí, né, Iva? Sabe que às vezes é bom a gente dar um tempo, assim? Ela deu um tempo! Sentir pra avaliar as pessoas, pra avaliar se a gente sabe... Olha, eu não queria porque eu tinha medo, né, Iva? Que nem porque aqui também me perguntavam O que aconteceu? Vocês não estão mais gravando? Estão de férias? Você sabe que tem gente que não deu uma vez que nós tínhamos brigado E como me deu uma mudada um pouco na hora, assim, né, do programa, de maneira que a gente não se deu conta Quer ver o programa? Claro! Aconteceu alguma coisa? Não! Não, não é um estado de férias, eu ia dizer... Nunca vai ter reformas em função das lojas americanas que estão vindo na frente Exatamente! E aí estamos, né, Iva? Iva, vamos explicar como é que faz quem entra aqui no Café Gogo E a gente sempre disse que é do lado contrário da transferimentação A entrada aqui pelo Japa ou pelo Renner tem que entrar, que não pode mais dobrar a esquerda Não tem mais a queda de dobrar pelo Japa Mas ela não tem aquela entrada que tem o Renner, que tem o restaurante Japa aqui no sul do Piso Aquela entrada da rua, ela só entra pra pessoas seguirem retos pro shopping Retos lá pro lado da esquerda valente, retos pro outro lado Ela não entra, porque antes as pessoas vão entrar fazia a voltinha e vinha aqui pra esse corredor do meu café Então agora o que eu consigo fazer? Ou vai até a primeira isquininha que tem as lojas Então abre a esquerda e tá no café Ou então vem lá pela esquerda volante, vem lá pelo meio do shopping Aí tá, daí não... A gente pode andar o shopping inteiro atrás do Café Gogo E vale a pena, não é? Vale a pena! E olhem como é que ela me esperou hoje Foi feio Eu estou indo do Café Gogo Isso aqui é perfeito, já foi a nova estação Perfeito pra gente começar a tomar Dentro do shopping tá frio, já vou avisando vocês Na rua já tá mais fresquinho Na rua tá mais fresquinho, mais fritado, tem sol, tá gostoso Só que dentro do shopping está bastante frio Então assim ó, eu resolvi tomar esse submarino Que na realidade assim, parece um chocolate, né? Claro Ele é um chocolate secando, chocolate feito o que? O leite bem quente, vaporizado Com a barra de chocolate dentro Então quando a gente mexe, bici que se torna um chocolate, né? Só que com o sabor do chocolate bem amargo É diferente daquele chocolate grossinho que a gente sabe Maravilhoso! Neiva, assim, só quero te dizer E essa pausa que a gente teve que dar em função da reforma Só fez com que a gente valorizasse mais ainda o café Porque a gente ama o Café Gogo A gente adora a Neiva E tu fez muita pausa As pessoas todas perguntando por ti As nossas telespectadoras que nos acompanham Que adoram o café, que frequentam o café Sempre perguntando E a Neiva quando é que volta? E a Neiva quando é que volta? E a Neiva quando é que volta? Você tá aqui, ó Tá vendo? Tá vendo, cara? Tu viu? Quem me salva são elas Neivinha super bem-vinda Obrigada Viu? Então, ó, vocês já sabem Quem quiser achar as americanas Na frente do Café Rô Semana que vem a gente volta Obrigada